Fala pessoal, beleza? O Elio aqui trazendo mais vídeo e hoje vou mostrar pra vocês aí como encontrar a fortaleza do Nether no Minecraft 1.17.1 e no Minecraft 18, beleza? Tutorial bem simples e prático pra Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Java Edition, Minecraft celular também, beleza? Tutorial certinho, eu vou mostrar pra vocês aí também como vocês vão sincronizar o portal do Nether para lá a fortaleza, tá bom? Lembrando pessoal que eu vou dar várias dicas durante esse vídeo, então assista ele até o final aí, beleza? E já deixa o like também e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui do canal, hein? Não se esqueça aí de se inscrever que é muito importante. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão criar um portal pra ir pro Nether, né? Normal. Esse portal aqui você pode criar em qualquer lugar, não tem importância e vocês vão entrar dentro dele. Beleza, eu entrei dentro do portal aqui, beleza? Agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter alguns requisitos aí pra vocês poderem fazer esse esqueminha funcionar. O primeiro deles é vocês vão ter que ter um comando barra seed e vocês vão precisar da semente do mundo pra poder encontrar essa fortaleza. E eu vou mostrar dois métodos, pessoal, pra vocês conseguirem encontrar essa fortaleza aí no Minecraft, então fique no vídeo até o final. E vocês vão apertar F3 que a gente vai precisar das coordenadas nessa primeira maneira de te encontrar aqui, beleza? Agora, pessoal, vocês vão num site que eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? O primeiro link aí na descrição, vocês vão entrar nesse site aí. Pessoal, tô aqui no site. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na semente, tá vendo aqui na seed. Vocês vão apertar um Ctrl V aqui, vai colar e vai apertar Enter. Aqui embaixo na versões, aqui tá as versões que tem, no Minecraft 1.17, no Minecraft 1.16, beleza? Minecraft Bedrock Edition também funciona 1.16 aí, tudo atualizado 1.17 e 1.18. Vocês vão clicar aqui no Minecraft Java Edition 1.16 pra cima, beleza? Vocês vão descer aqui embaixo, certo? Aqui, pessoal, esse X, no caso, vai ser essa coordenada aqui, pessoal. Essa daqui, ó. O X menos 362. Vocês vão lá no site. Menos 362. E o Z, pessoal, vocês vão vir aqui, vai ser esse terceiro número aqui. Menos 2.419. Menos 2.419. Lembrando que vocês vão precisar colocar esse sinal de menos aqui, que é muito importante. No caso, se na coordenada de vocês tiver o sinal de menos, não pode esquecer. Se vocês esquecer isso, vai dar errado. Clica em Go. Assim que vocês clicarem em Go, vai mostrar onde que eu tô aqui. Como vocês podem ver, eu sou essa bolinha aqui, vermelha. E, pessoal, como vocês podem ver, cada bolinha vermelha aqui é uma fortaleza do Nether, beleza? Eu vou estar em algumas aqui pra mostrar pra vocês. No caso aqui, vou vir nessa daqui, ó. Vocês dão um zoom aqui. Aqui embaixo, pessoal, vai mostrar as coordenadas. Tá vendo ali, ó? Menos 727. Eu vou abrir aqui no Mine. Menos 727. E eu vou voltar lá. É... Menos 2.533. Menos 2.533. Deixa eu ver. 2.536. 33 não tem importância. É pertinho. E aqui, pessoal, apertei um Enter aqui. Eu vou dar um barra TP. Tá vendo que no meu caso aqui eu não tenho comandos? Se vocês não tiverem comandos, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o menu. Vai vir aqui, abrir para LAN. Vai vir aqui em permitir comandos. Clica em sim. E inicia mundo LAN. Pronto. Iniciou mundo LAN. Agora eu já consigo dar um barra TP. Tá vendo? No caso, eu vou apertar a setinha para cima. Vai subir as coordenadas para mim. Vou dar um barra TP. Espaço. E... Aqui, pessoal, depois do 727, eu vou colocar número 100. Porque o 100 vai ser a camada que a gente vai estar. Vou apertar um Enter. Eu estou sendo teletransportado para lá. Tá vendo aqui, ó? E aqui, pessoal, eu fui teletransportado para cá. E aqui nessas coordenadas tem que ter uma fortaleza do Nether, beleza? Eu vou cavar aqui para baixo. Olha aqui. Como vocês podem ver, eu já caí aqui em uma fortaleza do Nether, beleza? Pessoal, não sai do vídeo ainda que eu vou mostrar para vocês aqui uma segunda forma de vocês também encontrarem, beleza? Para mostrar que esse método funciona 100%, eu vou dar TP. No caso, não está aqui, certo? Eu dei TP aqui. Eu vou escolher uma mais longe aqui, beleza? Vou vir para essa daqui, por exemplo. Essa daqui é 23 mil. Vamos colocar aqui, é 23 e vai ser menos 1.447, menos 1.400... Não, vai ser menos 1.450, 1.450, beleza? Aqui, como sempre, eu vou dar aquele TP maroto, espaço, 100, beleza? E vou apertar Enter. Pronto. Vim para cá, como vocês podem ver, vou cavar aqui para baixo, beleza? Olha aqui, como vocês podem ver, funcionando 100%, 300%, 500%, beleza? Muito, muito topzera mesmo. E agora, chega de enrolação, né? Eu vou mostrar para vocês a segunda maneira de vocês encontrarem. Eu, particularmente, acho essa segunda maneira muito ruim. E vocês vão entender por que eu acho ela ruim. Eu vou explicar para vocês por que ela é ruim, beleza? Vocês vão ter que precisar de comandos, né? Então, vocês vão dar um barra, locate, biome. Na verdade, é só locate, pessoal. Vou dar um barra, locate, espaço. E aqui, pessoal, vocês vão escolher o bioma que vocês querem. No caso, nós queremos a fortaleza. Então, a gente vai ali no Fortress e aperta Enter. Aí, assim que você apertou Enter, você vai abrir o menu, pessoal. E aqui embaixo vai aparecer as coordenadas, tá vendo aqui? Você clica em cima das coordenadas e aperta um Enter. Você foi transportado pela fortaleza mais próxima. Mas, tá vendo que eu vim parar aqui? Como assim que eu vim parar aqui? O que acontece? Se você já estiver numa fortaleza, pessoal, eles te dão um TP na fortaleza que você está, entendeu? Então, para mim, achar outra fortaleza, eu tenho que ir em um lugar muito, muito longe. Para mim, depois, dar um barra, locate, Fortress. Tá vendo que ele me deu uma coordenada aqui mais alta? Eu aperto, clico aqui em cima, aperto o Enter. Ele automaticamente vai me teletransportar para um lugar que tem aqui a fortaleza. Eu vou cavar para baixo e, como vocês podem ver, ele me teletransportou para outro lugar, entendeu? Como vocês podem ver aqui, isso daqui é outra fortaleza. E, pessoal, lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu vou ensinar como que vocês vão sincronizar esse portal? Eu vou estar deixando um videozinho aqui em cima, pessoal, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou deixar aqui em cima no card, beleza, pessoal? Como que vocês vão sincronizar o portal, porque pode ser que ficou muito longe. Então, se você sincronizando o portal, aqui pelo Nether, vocês andam oito vezes menos, entendeu? Então, aqui, indo pelo Nether é oito vezes mais rápido do que no mundo normal, tá bom? E, pessoal, se ficou faltando alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Para o pessoal ver nos comentários e ver se está faltando alguma coisa. Se você tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários e comenta aí, beleza? Para os seus amigos poderem ver o comentário e, às vezes, responder vocês. Eu, se souber, vou responder vocês. E é isso aí. Até a próxima com mais um tutorial, mais um vídeo sobre o Minecraft, atualizações aí do Minecraft 1.17 e 1.18. Fui!